Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca houve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvi a voz de Deus pra dar Dizendo, filho, espero pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu Que eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Que ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele nunca ouve E não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Não tarda Mas sempre chega Na hora exata Que ele não mente E não se arrepende Porque ele zela Por sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus Completar Que essa linda obra Que ele começou Da sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Que ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele nunca ouve Ouve e não haverá Não haverá É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele nunca ouve E jamais haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve E jamais haverá E jamais haverá